Sua maior vingança, por enquanto, será aproveitar esse dia o máximo que você puder. Na Nova Babilônia, uma multidão eufórica aguarda o cortejo em carro aberto de seu líder, Ricardo Montana. O atentado contra Ricardo Montana. Ricardo já sabe das provas que a gente tem contra ele? Essa altura, com certeza, sim. Será que a gente está se arriscando demais? Tudo cuidado é pouco. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados!